Sabia que esse tipo de pista não é só um monte de morrinhos asfaltados e todo mundo que pedala tem a maior vontade de experimentar? Estamos no Parque das Bicicletas em São Paulo, no bairro de Moema e conhecendo aqui mais uma criação do Blue. E aí Blue, como é que você está? Tudo em paz? Tudo. Como é que você passou de atleta para construtor de pistas? Porque eu sei que você não faz só pistas de pump track, você faz também de BMX, tudo que é para bike aro 20. Comecei como atleta, depois mudei para algumas outras modalidades, fui para o Dirt, que já tem a cultura da construção de pista. Me apaixonei também por isso e comecei a desenvolver também pista para a galera poder andar. Blue, essa pista aqui não inaugurou, está fechado ainda o parque, mas ela já está pronta. E só de olhar, sem andar de bike aqui, a gente nota que ela tem muitas e muitas opções. Você realmente fez uma criação aqui muito louca. É um desafio muito grande você olhar para o espaço e começar a criar isso? Como é que você faz? Primeiro tem a influência. Hoje eu sou do BMX Freestyle. E no Freestyle a gente realmente procura desafios sempre diferentes, então existe um pouco dessa influência constante em relação a obstáculos diferentes. E o pump track em si tem a característica do bicicross, mas ainda existe a possibilidade, a gente faz questão disso, de aproximar as retas, aproximar as curvas, de maneira que apareçam alguns saltos, alguns transfers, obstáculos com a característica do BMX Freestyle. Então é muito mais por conta da influência mesmo, a gente tem um equipamento que tem uma característica própria e a gente tenta adaptar ele também para um outro grupo de praticantes também se divertindo nesse espaço. O pump track, ele já foi construído, ele já está pronto, mas aqui ainda é um canteiro de obra, né? Existe a parte do ambiente ao redor que eles estão cuidando ainda e a gente ainda não tem a data certa para a inauguração da pista. Então por enquanto a pista está fechada, tá? Importante isso. Ah, tomara que abra logo, viu? Porque é mais perto aqui para a gente, é mais perto da pedaleria, com um trânsito bom, dá aí uns 20 minutos. A outra é bem longe, né? Eu sou muito fã do DRAC, né? Lá no Centro Esportes Radicais, aquela é sua também, né? É, é uma criação sua e a gente tomou contato com o pump track lá e eu me apaixonei. Realmente é muito legal, então sempre que eu posso, eu dou um pulo lá, já levei o Choquito, já levei o do Race, que são as pessoas que ajudam a gente aí na elaboração dos conteúdos de aro 20, né? Sim, sim, sim. E é muito legal e eu vou ficar fã de carteirinha aqui, vou querer ser sócio majoritário aqui, andar direto, porque é muito, é muito legal. Sem andar eu já estou empolgadão e ficou muito bonito, né, esse acabamento. Como que você deixa assim? Porque lá na gringa você não vê um acabamento assim tão legal, inclusive a pintura, né? Sim, sim. Constantemente eu estou buscando novidades em termos de acabamento. No mundo, hoje sou eu o único que trabalha com micro-revestimento sobre o asfalto, para trazer um acabamento melhor, aumentar a velocidade, principalmente para outras modalidades, né? Isso aqui é uma pista poliesportiva, né? Das rodinhas. E coisas como a pintura do micro-revestimento, o corte lateral que eu estou trazendo agora e um detalhe muito legal referente às pinturas, né? Essa configuração de faixas sinalizadoras, orientadoras, eu fui o primeiro no mundo a fazer. Olha que legal. Com o Dudraque. Com o Dudraque. Começou lá. Antes disso, o que as construtoras de Pumptrack faziam no mundo? Eles faziam grafites, logo, trabalhos de arte nas curvas, né? Mas trabalhar a parte de faixas como orientação e mostrar melhor a silhueta da pista, eu fui o primeiro nesse aspecto. E isso até evita acidente, né? Porque orienta pra caramba. Acende muito a pista, orienta os traçados intermediários, as brincadeiras fora do traçado visual. É muito mais interessante pra um equipamento que é tão eclético assim, né? A CIDADE NO BRASIL Olha, como a minha referência é a outra pista que você criou lá do Drac, eu não consigo imaginar uma pista de pump track sem essas pinturas, e tem, como você falou, pelo mundo afora. Mas aqui, só para embelezar, qual é a função da pintura? A principal é a parte de orientação, você poder visualizar a parte de borda, onde estão os limites da pista, também outras opções de passagem, apesar de que a gente gosta de permitir que a pessoa trabalhe a criatividade dentro de pista, mas a gente cria alguns pequenos sinais, por exemplo, a gente tem essa curva aqui, que nós fizemos uns detalhes em amarelo, que ela orienta a transição de um salto, de uma transferência de mão. Ela é um salto, temos duas, essa cruza, além da curva, que ela já é visual, se você vir reto, você consegue saltar aquela mesa, de lá também você consegue saltar num trabalho de X, troca de mão, não precisa fazer a curva, você pode saltar também, você troca de mão, existe uma brincadeira, um cuidado que nós tivemos assim, na pista você tem o conceito do bicicross, quando você quer aprender a saltar, nós criamos, como nós tínhamos duas mesas semelhantes, para ajudar, uma mesinha mais curta, e depois uma um pouquinho mais longuinha, para o cara se sentir à vontade para começar a pular. E aqui tem circuito infantil também, ou iniciante? Temos um circuito infantil, por um único motivo, o adulto, não digo o adulto, mas assim, o corpo grande, andando com um corpo pequeno na mesma pista, é perigoso, às vezes tem um adulto com pouca atenção, que pode trombar com uma criança, mas a pista intermediária, essa que você está vendo, ela é toda, existe um cuidado com o plano baixo dela, então um iniciante, uma criança consegue andar na pista grande aqui também, consegue andar, mas... Num momento em que a pista está cheia, tem muito adulto andando, existe um espaço só para os pequenininhos poderem andar, também aqui do lado do pai, o pai anda na grande, o filho anda na pequenininha, mas se a pista estiver vazia, super aconselho uma criancinha de balance vir brincar, porque a pista tem um plano baixo também no comportamento dos obstáculos, entendeu? Olha Edu, que legal, olha aqui, um exemplo de uma ideia diferente, além da preocupação só com a parte de orientação. Aqui nós temos um, o que a gente chama de quarter, isso não é comum em Palm Track, não é comum, normalmente são curvas, né? Aqui teria uma curva para voltar, né? Exatamente, como nós tínhamos um espaço pequeno, a possibilidade da pista era apenas de um oblongo, né? Para ela não ser curva, curva, desenvolvemos um quarter. O quarter, ele faz o papel da curva, também, mas é um obstáculo diferente para a criança. Pode ser uma curva aérea, né? Exatamente, uma criança de um ano e meio, dois anos, ela vem aqui e vem subindo devagarzinho. Vai virar aqui assim, né? E volta, exatamente, e para ela vai virando um desafio. Aí nós tivemos a ideia, eu trouxe meu filho aqui para brincar um pouco. Que idade que ele tem? Ele tem cinco anos, e ele começou a fazer essa brincadeira, opa, estou conseguindo ir mais alto, estou conseguindo mais alto. Aí surgiu a ideia de criar uma régua para a criança ter o desafio de ir cada vez mais alto. Como um ano e meio, dois anos, é meio complicado a criança entender os números, decidimos colocar sinais geométricos, né? Formas geométricas, para também existir essa brincadeira do pai com o filho. Ó, isso aqui é uma bola, um círculo, um triângulo, um quadrado, um retângulo. Estou pulando no X, estou pulando na estrela. Aí a estrela é aquela para premiar a criança, então foi uma preocupação. E seu filho consegue tirar a bike da pista aqui? Não, ele sobe. Meu filho, ele tem cinco anos, ele sobe até o finalzinho aqui, assim. Mas daria para saltar e... Dá, um adulto consegue. Eu dou um aéreo aqui, tranquilo e tal. Mas aqui o foco é as criancinhas, aqui é brincadeira deles. Blue, como não tem nenhuma seta no chão indicando o sentido, você pode andar em qualquer direção aqui? Não tem contramão? É, para o sucesso do Pump Track é importante que ele funcione nas duas mãos. Uma pista que funciona nas duas mãos, nós temos duas pistas. Uma pista que tem obstáculos que trocam de mão dentro dela, você multiplica muito isso, né? Para tomar esse cuidado, nós temos as plataformas, né? A pista, ela é cheia de plataformas para você começar a parar, desviar, poder escapar, entendeu? Então, não é perigoso. É quase como o comportamento de um skatepark. Sim. Bastante gente pode usar, mas... É verdade, no skate também, é tudo livre. Eles aprendem a visualizar antes de descer, esperar a sua vez. É uma parte comportamental que isso acaba vindo com o uso. Então, quando você quer fazer no sentido contrário do que você está fazendo, você vai para uma plataforma, dá uma olhada, se puder, você manda ver. Ou, às vezes, você espera a sua vez, dá um gritinho, avisa. Você diz, ó, vou trocar, minha vez de descer. Aí, normalmente, quando tem um cara que já anda muito rápido, ninguém desce. O pessoal já dá uma espiradinha. Entendeu? Então, isso é um comportamento que você aprende a visualizar quando você entra na pista. Quem está andando, como é que está andando. Toda vez que ele desce, ele faz assim, faz assim. E é, compartilhar o espaço. Isso faz parte do treino mental também de quem anda de bike, de quem pratica esportes radicais, né? Porque aqui vai ter profissional, vai ter amador e criança e skate, né? A ideia é justamente essa. Além dela ser uma pista poliesportiva, que ela contempla os esportes de rodinha, que ela permite que várias tribos esportivas andem junto, também é importante que os iniciantes, a galera que está começando, esteja no mesmo, na mesma plataforma dos profissionais, sofrendo aquela influência, conversando, recebendo orientação, ajuda. Isso, para a gente, é super importante. A gente faz questão que isso aconteça. Galera, olha que legal. Nós vivemos a cultura da bola já há muitos anos. Nós temos as quadras poliesportivas inseridas na base escolar dos bairros e tudo. Só que isso, ela é poliesportiva apenas da bola. Então, eu queria que vocês entendessem a importância do pump track. O que ele significa, de verdade? É uma pista poliesportiva. Pista poliesportiva das rodinhas. Isso para o âmbito urbano, skate, patins, patinete, o BMX, o mountain bike. Então, é a chance que nós temos de ter um equipamento voltado para as rodinhas. Entendeu? Essa é a diferença. A quadra poliesportiva que existe em todos os lugares e agora a gente precisa muito do outro lado da prática esportiva urbana, que são os pump tracks, que é a base. O pessoal realmente querer experimentar isso, se interessar muito por andar esse tipo de pista, escolher o seu equipamento e ser feliz. Eu estou super saudosista aqui, porque na década de 80 eu andava numa pista de BMX que tinha aqui, tinha uma na marginal, tinha essa e aí depois acabaram com a pista e ficou anos e anos sem ter nada. E como é que foi colocar essa pista aqui? Foi muito difícil? Realmente, muita gente tem essa mesma sensação que você. Chega aqui e fala assim, cara, tinha uma pista aqui. Então, aqui realmente tem o DNA do BMX. Já há bastante tempo, o parque tem o nome como Parque das Bicicletas, mas não tinha um equipamento. Então, existiu bastante aquela coisa da aliança bike junto com a Dream BMX, algo próximo dos quatro anos aí o pessoal. Tudo isso? E aí, vamos fazer a pista, vamos fazer a pista, é interessante o equipamento, tentando fazer eles entenderem o quão importante isso é para várias modalidades, para o ambiente urbano, né? E Aliança Bike, Dream BMX, fez todo aquele corre, depois nós tivemos a Mathez, a construtora Mathez, que ganhou a licitação e se preocupou em trazer um orientador técnico para que o equipamento tivesse toda a parte técnica, correta, certa, para que isso aqui não se transformasse num elefante branco, porque às vezes acontece, né? Então, a construtora também teve esse cuidado de correr atrás, de me procurar para desenvolver uma pista dentro de todos os perfis que ela merece, né? O parque também merece, e a região, né? Ótimo! Aqui não tinha nada, era completamente plano, agora a gente vê uma pista enorme dessa, pronta, com tantas elevações, né? Como que sai do zero e coloca tudo isso aqui? Deve demorar, né? É uma pista rápida, a obra é rápida, algo em torno de uns dois meses, né? Uma coisa muito importante é quando o cliente ou a construtora procura a gente e dá a liberdade para poder desenvolver o traçado. Sim! Nós evitamos colocar um desenho, né? Às vezes precisa, mas a gente evita colocar um desenho para a gente poder ter essa liberdade de criar várias situações dentro da pista. Então, a gente chega no terreno e começa a desenvolver posicionamento de curva, a proximidade das retas para poder nascer os transfer, as trocas de mão, então a gente permite que as coisas aconteçam durante a construção da obra para garantir que ela seja, que não seja um elefante branco, que ela realmente funcione no máximo do seu desempenho, por isso é importante que exista essa liberdade na hora de construir. Basicamente é terra, modelagem de terra, como era no Biscicross antigamente, a gente faz toda a modelagem, toma as decisões tudo na parte de terra, prepara toda a base, depois vem com a aplicação do asfalto, BGS, asfalto quente, micro-revestimento, faz os acabamentos, cortes laterais, grama, sistema de drenagem, também toma muito cuidado com isso, a parte de decoração e andar de bike. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Esperando ansiosos pela abertura. Logo, logo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí no próximo vídeo. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.